Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Japa Morpho nos últimos 10 anos foi reconhecido Como um dos maiores potenciais genéticos que tivemos no Brasil Mas infelizmente ele não explorou todo o seu potencial máximo no esporte O Japão Amador ganhou diversos campeonatos E poderia ter conquistado o Procard tranquilamente Caso se mantesse focado no esporte 100% nesses últimos 10 anos Ano passado ele até ensaiou um retorno ao esporte com tudo Mas esse ano tudo mudou novamente Quem acompanha o Japa ou o nosso Instagram Sabe que recentemente Japa Morpho anunciou que parou de tomar as paradinhas E que ia ficar 100% natural Ele que se batizou na igreja e havia dito que iria largar todo e qualquer vício Que faria mal para sua saúde Então Japa Morpho ficou aí um mês sem tomar nada Mas ontem ele se pronunciou em suas redes sociais E anunciou que voltará a tomar os hormônios Ele disse que por ter parado com tudo de uma vez Ele estava tendo pensamentos depressivos E que conversando com médicos e com seu pastor Foi indicado ele voltar a tomar em doses baixas E ir diminuindo aos poucos E que da forma que ele fez parando tudo de uma vez Foi algo errado Confira aí o que o Japa falou sobre o assunto Salve galera Japa Morpho aqui Boa noite Um ótimo final de semana Passando aqui para deixar claro alguns pontos aí Que eu não acabei não me pronunciando ainda para vocês Um deles que Dizer que eu não estou natural Então desculpa aí Perdão galera Quem achou que eu estava natural Porque hoje o menino falou assim Mas é fake nat né E realmente é Porque eu mais de um mês sem tomar nada Eu comecei a entrar em depressão forte Assim como eu já não tinha vários anos E aí o pastor ele falou comigo Os médicos, o pessoal Falou meu Você não pode parar de uma hora para outra Porque aí eu falei não vou orar Vou orar, vou orar Ele está orando Achando que era opressão E pedindo para os pastores orar E ele falou não velho Você pode orar e tal Mas tem coisa que é fisiológica Que realmente você não pode fazer isso Senão você vai continuar piorando Então Voltei e joguei Já atesto ainda aqui Joguei o ML E vi que tipo realmente É preciso Então não tem como parar de uma hora para outra Como eu tentei fazer E avisar para vocês que isso é perigoso Não façam isso Porque pode ter vários casos clínicos de depressão e tudo mais Se você toma remédio no solítico também Não pode parar de uma hora para outra Você tem que fazer o desmame Passar no psiquiatra Fazer os exames e tudo Porque senão não existiriam os médicos Então tem que fazer esse tratamento Esse acompanhamento médico Não é assim do nada Porque minha produção não sei se ainda volta Porque foram nove anos abusando Dizer também que não é os extremos Tipo não toma nada Os atletas e tudo mais Porque tem um jeito certo e consciente a ser feito Como o Júlio Gorila Que sempre tive ele como amigo Sei lá Fazer dez anos já E ele sempre usou quase nada Ele sempre foi muito chacota E zoeira de muita gente Mas hoje eu vejo que realmente ele fez o certo Demorou bem mais É uma evolução muito mais lenta e gradativa Não sei se eu vou manter o mesmo físico Porque nível competitivo é alto Então é exigido demais do atleta Por mais que eu tenha treze anos de treino Todos os dias Já tive várias lesões, várias coisas Por treinar dois períodos no dia e tudo mais Então por mais que tenha muita dedicação, disciplina Dieta, fisioterapia, massagem Eu gastei muito mais com manipulados e remédios Para rebater os colaterais e me tratar Do que propriamente com as drogas Mas mesmo assim Tem consequências para o resto da vida E hipertrofia cardíaca Vários colaterais que eu tive E... Irreversíveis Tem coisas que as pessoas vão carregar Para o resto da vida Então eu ia estar mentindo Se eu falasse que estava natural Então... É... Contínuo E é como remédio Não vai ser que a diferença do veneno E do remédio é a dose Então eu preciso manter alguma coisa Para não piorar Então... Vou continuar fazendo o uso Entendeu? Então perdoem galera que achou que eu estava natural Mas não... Entendeu? E por esse motivo Terei sim que continuar Não farei mais nada das loucuras que eu fazia antes Com muito mais prudência e consciência Não vou colocar mais nem a saúde Nem física Nem psicológica Em jogo Para ter... As que almejavam Digamos sonhos e metas Não tenho mais interesse nenhum Em fazer isso Deus também É... Porque eu perguntava né Se era para eu escolher tudo Sabe? Para mim eu vou para o meio do mar Eu sumo de tudo Mas ele falou Não... Não sai da posição que eu te coloquei Porque é aí que eu vou te honrar E que você vai... Vou usar você Então mantenha... Mantenha firme Né? Na peleja Porque... Nunca foi fácil para mim Minha vida Sempre foi bem difícil Por mais que as pessoas olhem de fora E querem ter a vida do cara Mas quando você... Olha a sua glória Você quer Mas quando você vê o preço que cada um paga Irmão Você pode ter certeza que... Se você não está É porque você não tem estrutura Para aguentar Então... É... Ele me honrou aqui Ele falou Mantenha aí que... Meus propósitos Minhas coisas com você É aí mesmo onde você está Então... Vou continuar sempre Mano Eu sempre gostei de treinar Eu vim do Karate Eu vim do Jiu Jitsu Eu competia Tenho muito mais medalha de Jiu Do que... De musculação Então eu sempre gostei da luta Das coisas Do esporte Não só disso Mas de vários outros esportes Então... Meu coração sempre foi De esportista De atleta Né? De buscar evolução A disciplina E alegria De atividade física Saúde Né? Isso aí É uma coisa que eu vou levar Para a vida inteira Que são coisas que realmente Tem valor Né? Que agrega na vida das pessoas É... Que ajuda Né? Porque a gente precisa Se cuidar É saúde Esporte É saúde Mas competição Não Então se eu falei Do esporte Ah... E eles me entenderam mal Me perdoem Mas é o alto rendimento A nível competitivo Em nenhum âmbito De qualquer esporte Ele não é saudável Né? Isso está cada vez mais claro Né? Com o tanto de irmão Que vem morrendo Que a gente admirava Então é esse recado Né? Mas em alguns casos Alguns do hormônio E da testosterona Ele é indicado Né? Alguns casos de depressão Na terceira idade Alguns casos de depressão Por falta de De testosterona É... Ele é indicado sim Em queimaduras graves Né? Que perdeu muito tecido Para recuperar Em pacientes aidéticos Né? Que perdem muito peso Então tem alguns Algumas Indicações médicas Né? Onde o uso do hormônio Ela é feita Então... É isso galera É... Vou continuar então Com... Com as coisas Né? Recomendando e tudo mais Postando Porque... Seria mentira Eu falar aqui Que eu estou natural E... Então... Vou continuar Porque... É... A cobrança de Deus Comigo De falar a verdade É sempre 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 vai ter E... É... Eu estou me justificando aqui Né? Porque... Porque é verdade Né? Então não tem como Eu ficar mentindo Isso aí não Deus não Não concorda Com a mentira Com... Ser muito verdadeiro Em tudo Sem bom duvidar Eu vou falar várias coisas Mas até de Jesus Falaram que ele era Endemoniado Que era esse Que era aquilo Então... Ele falou Filho Eles vão falar Vão Vão te apedrejar Vão Sempre E você vai amar eles Mesmo assim Porque você É... Como eu Então... Vai acontecer Galera Aproveitem Aproveitem Esse tempo Que vocês tem pra... Que ainda dá pra buscar Deus Porque mais pra frente Ele me falou que O Senhor Que vai ser crime Vão proibir a Bíblia E vão perseguir Torturar e matar Os cristãos Assim como estão fazendo No mundo todo Já Então... A gente vai ter Vários anos aí Tipo... Até o retorno Do rei É... Não... Não é fácil O caminho A gente é estreito Vocês não imaginam Como que é É peleja É batalha Pra mim todos os dias E a minha vida Nunca foi fácil Nunca vai ser Mas ele Me sustenta Me guarda Me justifica Prover Então... O caminho Realmente é muito estreito São poucos Que vão Vão subir Mas é assim Como já está escrito Que ele é o Alf E o Ômega Então... Aproveitem Não vão Na igreja só por ir Não vão buscar Assim a... Por buscar Porque é uma Uma bênção Que a gente tem De poder Estar se reunindo Juntando Pra... Pra falar Pra adorar Pra cantar Pra louvar Porque... Mais pra frente A gente não vai poder